Não, né cara, só tirei a ponteira traseira e fiz um estrago na boca da marmita ali, cara, ela ficou direta aí da tri, cara, não é assim, cara, um escapamento só o cano, né cara, mas ficou um pouquinho muito massa aí quando acelera o bicho, cara, pá, ficou tri, ficou tri, cara, tava até pensando em botar um escapamento aí, mas vou deixar assim, cara, porque o bagulho ficou muito louco, se tu andar de boa, tu não faz barulho, se tu esticar o bagulho, o bagulho berra, o bagulho berra bonito, ó, não tem uns tiros, viu, qual é a Z900 aí com escapamento original, só com a marmita sem a ponteira que dá esses estouro aí que nem que nem moto com cano esportivo, só a minha, né cara, mas eu falo, gurizada fazer, gurizada não quer fazer um rombinho de nada ali, mais ou menos uns 30 cm de rambo no escapamento, né cara, aí daí vão ficar andando com o silencioso, vão botar um escapamento, é, chuvinha lá nos morros, já tá vindo, cara, vamos embora, antes que eu pegue um cardo aqui, que eu já não sei pra não me molhar e pra não sujar a moto, não sei, 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 não sei O bicho cortou o caminho por outro lado, é nóis, o que que deu ali na Kombi, caiu a rola do tio cara, coisa louca, fui!